Se você é apaixonado por filmes assim como nós, provavelmente já ouviu falar do filme O Milagre da Sela 7. Esse é um filme que estreou na Netflix e traz a história de Memo e Ova, que interpretam o papel de pai e filha na trama. Memo é um pai solteiro que tem deficiência intelectual e é acusado de ser assassino da filha de um poderoso general militar. Tudo começa quando a filha de Memo vai até o centro da cidade e encontra uma mochila vermelha sendo vendida. Como naquele momento ele não tem condições financeiras de comprar a mochila, ele decide vender maçãs do amor para arrecadar o valor e comprar o presente para a filha. Quando retornam para a loja, a última mochila tinha acabado de ser vendida para a filha de um general militar. Mesmo sem entender muito bem o que está acontecendo, tenta oferecer dinheiro para o coronel em troca da mochila. O coronel não aceita e acaba batendo em Memo. Neste filme, os detalhes são muito importantes. No começo do filme, aparecem vários soldados marchando e um acaba parando para amarrar os seus sapatos. Assim que os outros soldados se afastam, ele foge e segue em direção ao deserto. Essa cena deixa um mistério no ar e não parece fazer muito sentido. Porém, mais à frente, esse trecho vai fazer toda a diferença no filme. Os detalhes são muito importantes para o desfecho. Voltando para a história, Memo acaba encontrando a filha do general e uma pedreira junto com outras crianças. Ela o atrai com sua mochila para grandes rochas. Ele, em sua inocência, acaba seguindo a garota que por um descuido acaba escorregando, caindo e batendo a cabeça em uma pedra. Após o acidente, Memo tenta socorrer a menina, mas logo em seguida é abordado pelo general e alguns soldados que enxergam aquela cena como um assassinato. Ele é levado para a prisão, onde acaba sendo espancado e torturado pela polícia e pelos detentos que dividem a cela. Enquanto está preso, Memo se recorda de ter visto perto da pedreira uma pessoa. Ele diz isso através de um código para sua filha. Agora, a pequena garota vai atrás das provas e testemunhas para tentar inocentar as acusações feitas contra seu pai e assim retirá-lo da prisão. Durante os meses em que Memo está preso, na cela 7, os outros detentos acabam criando uma simpatia pelo rapaz. Para nós, o filme deveria ser assistido por todos. Ele traz vários pensamentos e nos instiga a questionar o sistema carcerário. Será que este filme está muito longe da nossa realidade? Será que nos dias de hoje ainda não existem pessoas que são presas injustamente? Se você é do tipo que entra dentro do filme, com certeza irá se emocionar muito ao longo das cenas. Se você já assistiu O Milagre da Cela 7, conta pra gente aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal do Mundo Cultura. Aproveite também para ver o nosso vídeo 10 filmes nacionais que você precisa assistir. O link está aqui na descrição. Até a próxima!